Finalmente chegamos no último vídeo da nossa célula de clorato. Durante 7 dias, fiquem fazendo as manutenções que eu havia dito, como checar o pH e regular a acidez com ácido clorídrico. Todo dia checavam o estado dos ânodos, completavam o nível da célula, etc. Como podem perceber, os ânodos estão em bom estado ainda. Isso significa que além de manter a célula em bom estado, o nível de clorídrico ainda estava alto na célula. Significando que a célula ainda estava transformando o cloreto em clorato. E todo dia estava retirando uma amostra de 10ml da célula e misturando com açúcar para testar o clorato. Quanto mais o tempo passava, mais forte a reação foi ficando. Significando que a célula está produzindo clorato com bastante eficiência. Após cerca de 5 dias, o ânodo começou a se correr com mais força. E isso é um sinal que nesse ponto você já poderia interromper a célula. Mas como eu fiz os ânodos de forma errada em questão de conexão elétrica, vou deixar por mais um dia antes de desligar a célula, pois não estou ligando para o estado de conservação deles. Mas por que eu poderia desligar a célula mesmo com uma quantidade nítida de cloreto de sódio? É porque geralmente clorato de sódio é usado para fazer outros cloratos. E como a reação seria de dupla troca, não importa ter cloreto de sódio ou não. E após mais um dia, desliguei a célula e vejam como ficou os ânodos e o cátodo. Comparado com os outros exemplos de célula que já vi e já fiz, até que não ficou tão desgastado assim. Porém nitidamente, como deixei o ânodo ligado com muito mais clorato na célula, ele desgastou bastante. E quando fui arrancar da base, alguns deles quebraram. Porém veja como ficou o cátodo. Ele ficou inteiro, pois o chumbo é muito resistente a corrosão na célula. E o dicromato ficou grudado nele, aumentando ainda mais a sua resistência. Logo posso usá-lo na próxima célula tranquilamente. Após isso vou filtrar a solução para remover o grafite que ficou disperso na célula. Eu recomendo usar filtragem a vácuo, senão o tempo de filtragem vai ser muito alto, pois a quantidade de grafite é muito grande. Percebam que o líquido está amarelo bem forte. Você pode pensar que o nível de hipoclorito na célula está muito alto. Porém essa cor não é devido ao hipoclorito, famosa água sanitária. Essa cor é devido ao dicromato de sódio, que em solução fica com essa cor. Eu particularmente não vou tentar purificar e remover o dicromato. Primeiro porque eu não sei ainda como fazer isso. E outra é que o dicromato também é oxidante. Então pra minha finalidade não importa. Olhem a quantidade de grafite que ficou no filtro. Uma quantidade considerável. E olhem o resultado. O líquido ficou com essa cor amarela muito bonita na minha opinião. E esse líquido está com muito corato de sódio. E para isso fiz a mesma coisa que fiz com a célula. Retirei uma pequena amostra desse líquido e testei com açúcar. E olha o resultado. Vamos ver se está potente. Vamos ver. Agora eu vou extrair o clorato da solução. E para isso vou ferver todo o líquido em uma panela de teflon. Pois o teflon é pouco reativo e não vai reagir com o cloro da solução. Assim como um beque de vidro. Pra mim eu prefiro usar a panela. Porque quanto maior a temperatura da fervura. Mais rápido vai terminar e mais clorato vai gerar. Já fiz um vídeo fervendo água sanitária. Pois a decomposição térmica do hipoclorito de sódio é cloreto e clorato de sódio. Então o hipoclorito residual na minha solução de clorato vai virar clorato. Aumentando o rendimento do nosso clorato. Outra coisa é que não vou terminar a fervura completa na panela. Senão o clorato vai secar e grudar. Sendo difícil de remover. Além de arrancar o teflon. Então vou usar uma forma pirex para que a feralização seja feita no forno. Então vou fazer isso com toda a solução. Isso me tomou um bom tempo. Pois como não tenho uma panela grande. Precisei parcelar a fervura em 3 vezes. Uma das coisas que eu dei mole. Foi que esqueci que a fervura causa uma bagunça no forno. Então depois de tudo tive que limpar. Enquanto ele estava secando. Fui mexendo no clorato para impedir que ele criasse blocos muito grandes. E no final ele ficou dessa forma. Bem seco. Porém ainda manteve a cor amarela devido ao de cromato de sódio. E é óbvio que eu fiz um pequeno teste com açúcar para averiguar no clorato. E gostei muito do resultado. Pois mesmo mal misturado e triturado. Ele exibiu muita potência. Então agora vamos ao momento esperado. O rendimento da nossa célula. E o resultado foram de 914 gramas de clorato. Claro que sem contar com as amostras que retirei. Os erros que fiz na célula. E também não adicionei toda a solução de sal que eu fiz. Logo a nossa meta de 1 kg de clorato. Na minha visão foi batida com sucesso. Pois mesmo com todos esses empecilhos. O rendimento foi bem alto. Após isso. Triturei o clorato e coloquei para secar mais. Pois o clorato de sódio é bem higroscópico. Logo ele vai pegar muita umidade se ficar exposto ao ar. E por isso coloquei papel filme no pote. Para tentar lacar o máximo possível o clorato. Então agora vamos aos testes com o nosso clorato. E por isso coloquei papel filme no pote. E por isso coloquei papel filme no pote. Espero ter esclarecido as dúvidas de todos vocês. E como último teste. Coloquei 2 gamas da mistura de clorato com a magnésio no fundo de um frasco de epoclér. Então fiquem com essa demonstração da potência real do clorato de sódio. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí